Oi amigos do canal Nois em Foz, aqui é Leandro Tambelho, eu estou aqui diretamente do atacadão de roupa da dona Tere e Nalva, da dona Nalva, né? Todo mundo que fica aí no canal, cadê a dona Nalva? Tá ali ó, a dona Nalva tá ali na porta, ela já recolheu os fardos de roupa, ela coloca tudo aqui ó, nessa calçada fica todos os fardos de roupa ó, muitos fardos de roupa a dona Nalva coloca, olha aqui atrás ó, tudo isso vai pra calçada que a dona Nalva, tá a partir de sete horas da manhã, já tem meninas aqui às seis horas na porta esperando os fardos, né dona Nalva? E a gente aqui, é assim ó, a menina que veio fazer a curadoria de calça jeans ó, ela tá separando as peças dela, a gente comprou uma mala no Paraguai, essa mala num Brasil grandona ó, bem grandona, não é da pequena não, é da extra grande, ela tá custando duzentos e oitenta, trezentos e oitenta reais aqui em Foz, e lá no Paraguai eu consegui por cento e cinquenta reais, pra vocês verem, e tá aqui ó, a dona Nalva não me deixa mentir, tem que pesquisar né não? Com certeza, então se você economizar na compra, você leva mais roupa, com certeza, e dona Nalva, o pessoal comprando em quantidade, a senhora dá um desconto, lógico, a dona Nalva eu gosto que ela sempre dá desconto pro povo, eu acredito, o povo aqui não gosta não viu? Mas quanto mais você comprar, mais desconto a dona Nalva dá, se você comprar cinquenta peças o desconto é babado, né não, 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 tá aí ó, um cheiro a todo mundo, tá aqui minha amiga, aguarde em breve esse novo brechó chegando aí ó, peças lindas, e vamos que vamos, um cheiro a todo mundo, obrigado dona Nalva, siga o canal Noz em Foz, e me diga uma coisa amiga, eu sou bom de guia ou não sou? Nossa, top, top, segue ele, segue ele, ele leva e vem, ajuda até a carregar as mercadorias, tá? Você gostou das compras? Amém, amém, top, tudo top, né? O tratamento é VIP O tratamento VIP, ó, um beijo, seja bem-vinda, me chama no WhatsApp, muito obrigado a você, obrigado dona Nalva, um cheiro, dá o meu cheiro na dona Nalva, que é uma querida, e vamos que vamos, se segue aí no Instagram, leandrotambelli.of, tchau!